Ora, senhores e senhores, a atuação musical de hoje vai ser incrível. Vai ser incrível, venham daí. Senhores e senhores, Miguel Araújo, como reparam, estamos a fazer a história da televisão. Isto hoje é ligeiramente diferente porque é a gosto e os artistas ou estão a descansar, ou estão a trabalhar e a fazer as digressões. O Miguel está mais ou menos a fazer as duas coisas. Está neste momento numa pausa preciosa, na pacatez do seu ar. E nós não conseguimos arrancá-lo para ele vir aqui, portanto fizemos uma ligação por Skype. Isto é super moderno, repara bem, nós estamos a desbravar caminhos, Miguel. Sim, sim, eu acho que nunca mais sai de casa para dar um concerto na vida, vou dar-lhe atrás desse sistema. Sim, sim, muito cómodo, é ótimo, projeta-se isto, não é carangrande, as pessoas vibram à mesma. Podes estar em pijama, podes ter aí a tua família ao teu lado, a tua mulher eu sei que está com vontade de me bater, porque estamos a roubar-te a tempo precioso de família, os vossos filhos estão a dormir e podem acordar a qualquer momento a estas horas proibitivas. O que é que tens feito? O que é que tens feito? Esta é a Ana. Já vou, já vou. Estou aqui a conversar com uma pessoa amiga. Ela não vai perdurar isto. Olha, o que é que tens feito? Estás em digressão. Sempre, este mês, tive 21 concertos em 21 dias seguidos, excepto hoje que é o meu único dia de pausa. Daí eu não estar aí, estar já a dormir aqui. E mesmo assim cá estamos nós a estragar, a estragar a tua pausa alegremente. Olha, mas está a correr bem, as pessoas estão a adorar o teu novo disco, que é fabuloso, oiçam-no, não percam. E como é que está a ser na estrada a aceitação das pessoas e a...? Está a ser muito bom, temos um, ando com dois concertos em simultâneo, aliás três, um que é o dos Azeitonas, obviamente. Mas depois nos meus assaltos tenho um assim mais para o ar livre e outro mais para o auditório, para a sala fechada e a coisa está lá muito bem. Mas você já está um bocado na fase do José Cid. O José Cid tem um catálogo de concertos com orquestra, com mais minimalista, mais barato. E são preços diferentes também, não é? Para ti que a gente tens... Independente de todos os meus velhos êxitos do meu primeiro disco de há dois anos atrás. Pois, claro, claro. Olha, e o que é que vais tocar hoje aqui? É algo apropriado a esta hora, certo? É uma música derivada do facto de que eu já devia estar em cama. E já estou mais ou menos na cama. Vou cantar o I'll See You In My Dreams. Que é uma canção muito bonita. Repara, nós para darmos dignidade a este momento, que vai ser basicamente uma pessoa numa ligação por Skype, na sua sala de estar, com uma guitarra, nós vamos filmar de uma maneira extraordinária, pá. Os nossos câmaras estão preparados para criar um momento muito bonito e muito intimista envolvendo um computador. Por isso, olha, é isto. Olha, obrigado por teres aceito este nosso convite e estamos a desbravar a história da TV. Preparem-se, no futuro vai ser tudo assim. Tudo assim. Podemos ter o Mick Jagger em casa dele a atuar. Senhoras e senhores, Miguel Araújo! Muito bom dia a todos. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. And I'll see you in my dreams. E aqui vai, I'll See You In My Dreams. Miguel, tens aqui uma aguinha. Não, mas se quiseres a caneca, depois vens cá a buscar. Está aqui. Pronto, obrigadinho. Boa noite. Boa noite.